Olá criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando mais um episódio e o último episódio da quinta temporada de Mario Party 5 Então vamos lá Eu já baixei um servidata aqui do tal de Bran, acho que é assim o nome dele, ou Bran, não sei De... 2006, cara A última vez que ele jogou com esse servidata foi no dia 22 de 05 de 2006, às 6h51 da tarde Caralho, da hora isso, né? Mano, você está pegando um progresso de uma pessoa que jogou isso aqui Então vamos lá Eu baixei um servidata para poder usar o último tabuleiro daqui, né? Para fazer o último episódio E eu esqueci de novo quem perdeu no último episódio Foi a Peach Tá, então nós temos aqui Eu tenho que perder essa mania de não ver quem saiu, cara Luigi continuou O Ario continuou E agora vai jogar o Yoshi E jogamos o Toy Dreams, Raybon Dream, Praet Dream, Undersea Dream, Future Dream, Sweet Dream e agora Bowser Nightmare Então vamos lá, 15 turnos All Minigames, Bonus On e Sem Trapassa Vamos que vamos, rapaziada Rapaziada Não parece ser um tabuleiro muito grande, parece ser um tabuleiro... Ok E vamos que vamos Começamos, né? Daquele jeitinho que o Mario gosta Aquele jeitinho brasileiro de ser Ah, já ia esquecendo, né? Tô percebendo que tá dando uns lagadinhos, então vamos colocar o modo X aqui pra funcionar E vamos que vamos Caralho, o tabuleiro é muito grande, cara Eu falei que era pequeno, mas não, é muito grande Opa Hum, Klepto Volta pro começo, então, porque... Tá todo mundo no começo, amigão Nossa, que bosta, velho Ok Yoshi Gostei da música, a música é bacana Vamos conhecer o tabuleiro Vamos lá Tá, a gente pode escolher pra cá Aí a gente sobe aqui e escolhe os caminhos Gente, dedo ao céu Vai Ah, tá, vem pra cá Ou a gente pode vir pra cá Sobe aqui Ah, tá E por aqui Vem pra cá É um rolezinho da porra aqui, viu? Agora você tira 10, né, bonitão Beleza, pega um item E é um Cursed Mushroom Beleza, todo mundo jogou Agora vamos para uma provinha Que é Cada um por si Tá de olho no notebook Porque Eu não sei se vocês perceberam Mas teve um atraso Um leve atraso No último episódio Que aconteceu devido ao fato Do meu notebook Tá com problema na conexão Do descarregamento Ah, porra Morre, gordão Morreu sozinha Caralho Foi boa Essa, hein Essa foi boa E vamos lá Claro que ele quer um item, né Não é bista Nem nada Agora a vez do magrelo Hum Mario, você vai ter que caprichar No dado também Tiraram tudo o número alto Ah, o vindo do Mario Já espera um 2 Um 3 Um 4 Acho que ele pisou no vermelho É, pisou no vermelho O louco Fila indiana Vamos lá, Mario Capricha no 10 Eu vou tirar a porra Desse twister aqui Pra evitar que as pessoas Fiquem de gracinha O que eu falei pra vocês? Mano do céu Olha isso, cara Olha a bosta que o Mario fez, mano Ainda perde 10 moedas Mas é um inútil do caralho Pra tirar um 2 nessa hora Filho de uma puta Rumble ready Fazer a prova junto com o Yoshi Ah, tá Tô usando outro servidata Então, tipo Todas as provas estão abertas Tá, então Eu não lembro como é que era Essa prova Mas, ok Vamos lá Só tenho que apertar o A Como começa a tremer Eu tenho que pegar? Era isso? Boa, Yoshi Porra, já começou a tremer, velho É, perdemos Se eu acho que não pegar Perdemos Por quê? Ah, tô vendo que hoje vai ser Uma longa gameplay Mario, filho da puta Tirou dois arrombados Do caralho Com o 13 Ele me foderia menos Oh, meu Deus do céu O que você quer agora? Nossa, gordão Melhor isso do que perder dinheiro Ele pegou essa porra Olha como o Mario é um bosta Em 10 ele pegava estrela Mas não Vou tirar um 2 aqui E transformar o tabuleiro inteiro Em headspace Ah, cabeça da minha rola Mesmo Ai, tá lá embaixo ainda Qualquer... Ah, mano Que bosta, velho Tristeza, velho Opa Opa Tá bom Tá ok Tá bonito Por enquanto Todo mundo no vermelho Então Cada um por si Hotel Bomba Gosta pra caralho Dessa prova Tá certo Caralho Tô achando que é uma mesa Decorei desde aquela última vez Que eu fiz Sim Eu sou o pai do William Sim Pai do William Ok 30 moedas Dá pra fazer alguma Gracinha ainda no jogo Naquela parte Daquele tabuleiro Todo vermelho Dá pra fazer alguma coisa Ainda Eu faço uma mensagem ali Não entendi porquê Mas ok Nossa Mamou, hein Mamou, hein Gordão Ele vai ficar preso ali até? É isso mesmo? Até ele conseguir pisar no verde? Nossa Senhora Nossa Senhora Ué Por que tá tudo azul? Ah Dois turnos só Ah Ainda bem Menos mal, cara Aleluia O Inut Acordou Warpipe Qual lado mesmo? Tá A Mário Cancã é foda, mano Se for com o Luigi Então É com o Luigi Puta que pariu, mano Eu fico Fudido com isso, meu Luido, pelo amor de Deus Luido, vai dar o cu Começa bem Fica pulando Fazendo gracinha Mereço, viu Calma, magrelo Até que você foi ok 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 Não era bom eu chegar na prova não Porque ele tá com É, ele tá com 4 mais Se ele ganhar Se ele ganhar Se é ok ainda Nossa, bom Será que você vai fazer isso, Flávio? Um, dois, três Ele vai ficar rodando Até pisando verde, cara Um, dois, três Um Kamek Um Kleptor Vamos para as matemáticas Do jogo O Mario tem que tirar 3 Para cima O Mario tem 80% de chance de pegar essa estrela 80% de chance de pegar essa estrela Ele tem um nível altíssimo Para pegar a estrela Mas 20% é muito Se tratando de Mario Então vamos jogar aqui primeiro o cano Vamos jogar aqui, não sei o que é aqui Então vamos jogar aqui Ótimo, pegamos Eu acho que pisamos no Bowser Espero que não Ok, pegamos a estrela Passou em Yoshi Ufa, quase Menos mal Agora Segue o líder Todo mundo contra o gordão To beat your lucid Vamos lá Nossa senhora Tá bom, né Eu prefiro tá no bagulho de espeto ali, mano Epa Ai meu Deus Ai que tomar no teu culo Lógico que você ganha essa porra Se é gordo Você tomar a espada da pizza Da pizza Da pizza inteira Aí o que que acontece Ele é tão retardado Que se ele passar mais duas vezes nessa bomba lá Explode e ele pede 20 moedas Filha da puta Tomara que caia no cu da tua mãe Aqueles pintos Caralho, o que que eu tenho hoje Engraçado, magrelo, pau no cu Você tá muito fodido Se eu pegar você com ódio Aí, ó Joga isso Não precisa ir lá na casa do caralho Pra jogar essa porra não Essa porra Se fodeu, trouxa Pro menino Yoshi eu deixo Minhas dez moedas Otário, ladrão Ladrão tem que se foder mesmo Desse naipa aí, ó Trouxa Playboy do caralho Boa Claro que eu quero Você tem clepto nessa porra Tá Fight cards Acho que eu sei qual é essa prova Deu no último episódio Aquele feito histórico Que eu fiz Rapaziada Ninguém mais faz Tá Eu acho que ele vai de A Quer dizer, eu acho que ele não ia de A Né, no caso Agora eu acho que ele vai de X Vou de A de novo Agora eu vou de B De É É o X Mas é o B, tá Isso aqui é o X É o B E o B é o X Isso aqui E eu acho que não escolho o mesmo Puta Que o pariu Yoshi Porra Esse gol do filho da puta Tá ganhando prova Ele vai Diabético do caralho Isso, filho da puta Roda mesmo Roda mesmo Desgraçado A môndega Do cacete Cosplay do Nho Os arrombados vão fazer provas juntos Provavelmente Change Change Puta que pariu Mano, olha o bagulho que dá um produto Vou jogar o clefto aqui Nesse lugar que eles gostam de fazer gracinha Vou fazer gracinha na casa do caralho Ô, por que eu tirei, mano? Ah, tá bom Flamenguista Tá Tá, tá bom Era pra ser no Luigi Mas ok Me aproximei Tô na briga Tô na briga Clockstopper Nossa, meu Deus do céu, véi E aí E aí Yoshi, vai numa vareta que eu vou ni outra Não vem encher o saco na minha vareta, não Ai, Yoshi, puta merda Que viu Yoshi? Ai, Yoshi, meu caralho Eu já tô na porra do bagulho Você me encheu o saco pra quê, mano? Vai tomar no cu, velho Puta que eu fico fudido, velho Fudido com esses personagens autistas do caralho Não, você vai perder essa porra Vai tomar no teu cu Vai perder Vai tomar no rabo, bicho burro do cacete Dinossauro Altista da porra Eu já tô na porra do De um ponteiro e ele vai no mesmo ponteiro Pra quê? Vai no outro cajado de imunho Aí esse gordo, filho da puta, fica ganhando prova Ele ganha a porra de uma estrela no final Desgraça, mano, eu fico puto com o personagem burro, velho Toma, se fudeu Perde vinte moedas Mais três aí Filha da puta Toma no cu, mano Fazer essa prova com o boneco retardado é foda Ah, é o trouxa Retardado, mental, doente Animal Filho de uma grande puta Demente Aí fudeu, né, mano Aí fudeu, né, mano Caralho Todo mundo contra esse sabanha de desgraça Madlet Nossa, que provinha do caralho essa também, mano Aí a minha equipe, ó Yoshi no meio Ah, Luigi 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 Caralho Eu apertei três, cara Yoshi foi lá e me deu um Um multiplicar Um multiplicar e ele me manda um Ah, mano Ah, mano Tá foda ganhar prova se eu jogar com esses caras, velho Essa porra desse gordo tem que sair dessa merda logo Nossa senhora, velho Todo esse gordo do caralho Ficar pisando nessa porra A gente vai ficar fazendo prova junto E vai foder com a gameplay Esse desgraçado, esse gordo Desfido de uma puta Olha o outro Olha o outro Patético Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu, cara Ai, caralho É uma sina do cacete Na minha vida mesmo Filha de uma puta Joga lá E o que o jogo faz? Vou dar um dois pra ele Pra ele pisar nessa porra Eu vou pra cá Porque eu vou torcer pra tirar um E eu juro por Deus Que eu vou fazer de tudo Pra tirar estrelas desse desgraçado Ah, uma prova boa Que eu não tinha dado antes Limpar o busão Nossa, que diarista boa Que é você, hein Ou Yoshi Tocou um pouquinho ali ainda Mas tudo bem Vamos fingir que tá limpo Ah, saiu Ah, saiu Que mal entrou Já foi Meu dinheiro fica fácil, né? Sua puta Boqueteiro do caralho Dinossauro boqueteiro Por que que eu não subi, velho? Nossa, tá dando tudo errado hoje, mano Puta, que ódio Ah, uau, caralho Boneco bicha Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada É só pra comer tempo de gravação Ah, mano Eu tô torcendo muito pra perder Eu acho que eu não aguento mais jogar com o Mario, cara É o último episódio Eu acho que no próximo já tem o Drybone Eu posso jogar com o Drybone Eu não aguento mais o Mario, velho De verdade Eu não aguento mais, cara Não serve nem pra tirar um Se não vai tirar um Tira um 10 Mas não, ele tira um 2 Puta boneco bosta da porra Esse Mario, velho O gordo do caralho Tá bem pilotar essa desgraça Tipo, baleia do caralho Ó o outro O gordo e o magro Meu pai Mas do caralho mesmo, viu? Olha aí Oh Buceta Meu Deus do céu, Mario Olha Se a cada batida você perdesse Um quilo Você virava o Luigi Quem ganhou? Como é que dá empate Numa prova dessa? Como? Eu nunca vi isso na minha vida Como dá empate Numa prova dessa? Meu Deus, cara Ai, porra Fala logo, vai Deixa eu ver se baleia do caralho Esse gordo, filho da puta Chupador de linguiça do caralho Ah, mano Na moral Na moral, velho Meteu um chop romp ali no meio, velho Tá gordo pra fazer bosta Ainda dá outro Dá outro ainda pra esse dinossauro Esse gordonossauro rex aí Ah, tomão tu Olha que se bubbo Oh, meu Deus. Ah, mano, quem focou? Eu não colocou um bronco aqui, velho Óbvio que eu quero um item Quero tirar alguns, né? Que se foda Que se foda É pra fazer desgraça Vamos fazer desgraça, então Ah, é pra fazer desgraça Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, Luigi É, cara A vida é complicada do mundo de lá pra cá Dino Derby Ah, é aquela prova que eu... Pensei que tinha gravado, mas não gravou Meu recorde é 21 Quer dizer, do cara, né? Obus Nossa, eu consegui ainda Ganhei, porra Ganhei, vírgula, porra Quase, quase Se não tivesse vacilado tanto, eu tinha batido o recorde do maluco Vinte e três monedas Vinte e três monedas Quatro turnos para acabar o erro Quatro turnos para acabar o erro Ai, caralho Isso é foda, mano Puta merda Mas é interessante De certa forma, é interessante Isso vai atrasar um pouquinho, pessoal Eu faço dinheiro com prova Foda-se Nossa senhora, Yoshi E tem um banco lá dentro, velho Nossa senhora Vou passar aqui Vamos apostar tanto na sorte, se não, né? Ah Por que eu sabia que ele ia pisar ali? Por que eu sabia? Nossa, meu banheiro está cheiroso Puta, vou tomar um banho com uma vontade hoje Isso vai até mais cheiroso do banho Trinta e nove minutos de gravação Provavelmente daqui a pouco corta Vai cortar justamente na prova Nunca tem um lugar melhor para cortar, né? Nightlight flight Nightlight flight Esse é o vídeo aí Da última vez, hein? Da última vez eu dei uma mitada Fiquei um curicutico, senhor, de distância Muito bom, muito bom Três túmulos para acabar o jogo Use o shopping romp o animal Feed king É mole, velho Nossa, perdeu os itens Nossa, ele perdeu dois champ romp, velho Minha nossa cenoura Menos mal, né? Maravilha, Wutherford Twister Twister A essa altura do jogo é foda-se Ah, mas você está de sacanagem Que deram cheio de novo para ele, mano Ah Nossa senhora Que dinheiro, hein? Agora eu vou falir de vez Agora é falência Sabe o que é foda? Eu não sei se desconta, tá ligado? Daquela segunda parte bônus Se descontar, fodeu, senhor Voltamos, rapaziada Voltamos Vamos lá Ai, 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 ai Mano, você tem noção do quanto Que ele vai pagar para o banco agora? De tanto que ele vai rodar nesse tabuleiro? Nossa Eu vou passar aí de novo Então foda-se Fora a hora Congratulation Só dez, mano Ah, melhor ganhar dez Do que pagar cinco, né? Eu e o gordo Desgraçado E eu acho que tem coisa lá Uma grande desgraçada ID UFA UFO Sei lá como é que fala o nome dessa prova UFO Acho que é isso que fala o nome dessa prova Fio sem gordo Errou Foi isso aqui Ah, mano Faltava só mais um, cara É que o Arya ficou Dando de leigo também Twister Ninguém vai pegar a estrela com tanto pinça no campo Ninguém É fenômeno É fenoticamente impossível Talvez não Talvez nem tanto A estrela não foi pro outro canto Além desses dois Tira dois ou um O cara usou Twister Pra tirar a estrela dali Queria atender essas jogadas Um personagem no normal Ai, caralho Um personagem no normal Faz umas besteiras dessas Ai, agora eu pego a estrela Aliás, não sei, né Porque eu não tenho Ah, tenho dinheiro sim Se o Mario não me decepcionar, né Como sempre Se tem uma coisa que ele sabe fazer com perfeição É me decepcionar Agora olha que beleza Que o Kuiar vai fazer Olha só que beleza, hein Cinco pro banco Beleza Sem problemas Deu tchauzinho Roda mais um pouco Mais cinco Mais cinco Isso aí Tchauzinho Roda mais E o que é isso aí E o que é isso aí Pede dez Ai, que delícia Ficar preso aí Não é mesmo Perdeu mais três Vamos lá Vamos lá Dois Quatro O Mario precisa de cinco Pra cima Ou seja O Mario Ele tem 60% De chance De pegar a estrela É relativamente pouco Mas vamos lá Não tô entendendo mais nada O Brasil não é mais o mesmo Essas coisas só aconteciam no governo Dilma Obrigado, Luigi Por ter me dado Essa estrela Você é um cara bacana Dá um item Eu quero tirar alguma coisa Que esteja na minha frente Piranha Plant Melhor guardar Opa Flamenguista Vamos plantar o Luigi Todo mundo controla o Yoshi Bintin Como é que é? Tá, a gente fica abduzindo o Yoshi Não é uma prova fácil Que a gente bate nos discos voadores A gente faz uma porra Dá uma prova Mano, é rápido esses discos Oh, ia pegar o Yoshi, mano Se o Mario não bate na porra do bagulho Peguei Esse gordo do cara Fica batendo no disco Dos outros Que estúpido do cacete Vamos lá Último turno, rapaziada Cogumelo Cogumelo possuído pelo ritmo do Hagatanga Cogumelo possuído pelo ritmo do Hagatanga Eu vou emitir o Clepto É Esse é só o Clepto Se não me engano Enquanto tá o Ario Vai, Yoshi Seja um pouquinho feliz É muito cuzão, né? É muito cuzão, né? Ele ganha o que ele depositou É tipo o INSS Você paga pro estado Pro estado te pagar depois Pagar, né? Isso também Né? Vou me evitar qualquer... É, eu sou o último a jogar, né? Eu poderia evitar de todo jeito, mas tudo bem Pagar 5 pro Itaú Pro banco Tchau, caralho Boneco Tá bom Todos contra o Yoshi Square at the way Ah Será que vai conseguir a proeza de perder no último segundo de novo? Star E aí 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 Nossa o pior foi depois ali mano Beleza Não acho que eu fui bem nos bônus Mas tudo bem Ah terminei com mais estrela Com 3 estrelas Yoshi com uma e o resto dos dotários Sem nenhuma estrela Moedas Luigi terminou com mais com 40 Depois vem o Wario com 29 Depois vem eu com 24 E por último o Yoshi Falei do Yoshi né Primeira estrela vai por minigame Não sei se eu realmente fui bom Porque o Wario também ganhou algumas provas ali E deu uma distanciada acredito Isso 4 estrelas ninguém me alcança mais A não ser que seja o Yoshi O Yoshi Não acho que nem o Yoshi né Nem o Yoshi Ganhei já Vem aí Coin stars Não sei Não faço a menor ideia de quem possa ter ganhado Talvez o Yoshi Sabia Ele fez aquelas provinhas lá Ele roubou muito dinheiro e tal Essa daí eu tô entre o Luigi e o Wario Talvez os dois tenham pisado a mesma quantidade Wario O Luigi hoje mamou Ele mamou Hoje o Luigi mamou Mamou Luigi mamou Obrigado senhor Foi a vitória pro senhor E ganhou E ganhamos rapaziada Vamos ver aqui como é que ficou o gráfico Terminamos a quinta temporada desta maneira Ganhei mais uma Com 4 estrelas e 24 moedas Yoshi em segundo com 2 estrelas e 8 moedas Wario em terceiro com 1 estrela e 29 moedas O Luigi terminou 100 estrelas Porque eu roubei Roubei mesmo Óbvio porque eu sou corinthia E 40 moedas Então O Luigi já começa fora da sexta temporada Aí o jogo ficou assim Moedas no minigame Eu consegui 83 É Foi bem acirrado ali com o Wario Que fez 69 Não é uma diferença 17 moedas 17? 14 moedas né 14 moedas Duas provas Duas provas ali Poderia Acabar dando uma diferenciada No jogo Olha cara No tabuleiro Todo mundo ficou com a Na média de 40 A 44 Só que o Yoshi fez 62 moedas Eu fui o que mais pisei no azul Com 12 E o Wario foi o que O Yoshi conseguiu pisar mais no vermelho E o Wario ficou rodando lá dentro Ele pisou 6 vezes e o Yoshi Itens Eu consegui 8 O Yoshi também Ponto de interrogação O Wario pisou 3 vezes Nem fudendo que o Luigi pisou só uma A verdade Ele não foi lá pra dentro Ele saiu Verdade E ninguém pisou no Bowser E nem no DK Então é isso aí galera Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje Não se esqueça se vocês gostaram Deixe aquele like se vocês não gostaram Deixe aquele deslike Se inscreva no canal Para receber atualizações todas as vezes que ver vídeo novo aqui no canal Link das minhas redes sociais dos meus podcasts estão aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Falou! Tchau! Tchau! Tchau!